Olá pessoal, tudo bom? Eu estou aqui com essa foto ilustrativa da capa de sofá que está aqui para eu poder fazer uma adaptação. Eu vou mostrar para vocês, de repente pode dar aí uma tia, uma ideia, pode ajudar você que está aí pensando como vai fazer esse tipo de adaptação. Nessa foto você pode observar que olha bem, aqui tem um elástico na parte de baixo da capa e no assento também, porém a capa que veio é o seguinte, dá uma olhadinha aqui no sofá, ela não tem um elástico aqui no assento e nem aqui na parte de baixo. E é exatamente isso que vamos fazer, eu vou estar colocando um elástico. Então eu sou aqui do lado direito, vocês podem observar essas marcações aqui olha, com giz, só para vocês compreenderem que é essa parte aqui ó, tá vendo? Que é essa parte de baixo. Então essa marcação é só para mostrar para vocês, mas a marcação ela tem que ser feita pelo lado avesso, porque é aqui que nós iremos aplicar o elástico. Qual largura do elástico usar? Por exemplo, esse elástico que eu vou estar utilizando, ele é um pouquinho menor, mas não vai atrapalhar, por quê? Porque no tamanho final ele ficará com as medidas que estão aqui, porque eu vou fazer uma costura, apenas três costuras, uma aqui na beirada, outra na beirada, uma no meio. Então ele vai ficar final aqui, depois eu vou até mostrar para vocês, essa largura onde está as costuras vai ficar exatamente do tanto que eu preciso. Então eu posso tanto fazer com o elástico um pouquinho menor, quanto da mesma medida que está sendo utilizada aqui, tá? Se eu fizer da mesma medida, eu tenho uma margem melhor para costurar, mas não que esse tamanho aqui impeça de eu fazer tal serviço, ok? Então, uma dica para vocês. Se você quiser fazer a marcação no sofá, você pega a capa, coloca pelo lado avesso, vista a capa pelo lado avesso no sofá e você vai fazer as marcações conforme eu vou fazer aqui. Se você não quiser, você vai fazer aqui juntamente comigo, como eu vou fazer aqui agora. Então vamos iniciar com a marcação. Então eu tenho aqui a parte de baixo. Então se você tirou a capa aí da embalagem e tal, se você quiser vestir em um sofá, se você não sabe identificar as partes, coloque vista em um sofá, assinala o lado certo onde você vai aplicar para poder dar certo. Isso que eu vou mostrar para vocês, você pode aplicar na lateral ou atrás, qualquer parte que você quiser da capa. Mas a cliente, no caso aqui, ela pediu simplesmente apenas na parte da frente e no assento, tá? Então o que você precisa fazer? Você vai necessitar de medir o meio. Então eu vou colocar aqui, ó, bem rente, ó, bem aqui no comecinho. Então desde lá de cima até aqui no outro elástico, ó, tá dando aqui, tá dando 37. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir ao meio. Ó, 18 centímetros e meio. Eu preciso ver a largura do elástico. Exatamente assim, eu preciso saber o meio. Por exemplo, o meio aqui tá dando 1 e meio. Marco 18 e meio. Ó aqui, bem certinho. Com o meio aqui do elástico, vai dar aqui o meio. Meio com meio. Meio do elástico com o meio do... da marcação. Aí eu vou medir lá em cima, ó, então vai dar 16 e meio. Deu 16 e meio, então eu vou fazer toda a marcação, de cima pra baixo, 16 e meio. Por quê? Porque é a partir dali que eu vou começar, ó, eu deixo bem certinho, 16 e meio. Porque é a partir daqui, ó, é que eu vou posicionar o elástico, tá? Porque aí vai dar o meio aqui, ó, o meio do elástico com o meio aqui da capa. Vocês vão fazendo as marcações? Bem assim, os compassos um pouco mais perto, pra facilitar pra aplicar, pra não ficar torto. Então é necessário fazer, porque aí depois você não vai tá sofrendo pra aplicar. Então eu posiciono aqui, ó, eu estico certinho. Não vou esticar, porque assim, é malha, não vai ficar tessonada, né? Deixar a malha tessonada. Mas eu deixo ela, assim, certinho, alinhada. Vamos aplicar aqui agora. Olha, aqui tem a marcação, certo? Então eu vou posicionar, alinhar aqui, nessa marcação. E eu vou prender o elástico na lateral, obedecendo aonde eu fiz a marcação pra gente seguir, retinho. Coloque a máquina no ponto máximo, mais largo que tiver aí na sua máquina, seja o ponto 5. Então eu vou costurando um pouco e vou parando e olhando as marcações que eu fiz. Estico no máximo o elástico. Uma mão lá atrás, apoiando. Chegando aqui, ó, bem próximo à linha, eu já vou dar retrocesso. Corto com uma margem de 1cm pra me costurar aqui, ó. Dar acabamento aqui. Agora vamos fazer a segunda costura. Sempre começo com retrocesso e finalizo com retrocesso. Eu preciso esticar também. Vou costurando e esticando e alinhando. Agora vamos para a última costura. Vamos fazer uma costura aqui no meio. Dou retrocesso e também vou pressionando lá atrás, segurando, apoiando. E eu vou costurando e esticando, puxando a parte da frente. Mantendo sempre o alinhamento. Aqui, pessoal, é bem tranquilo. Tem aqui um relevo no próprio elástico que facilita você a costurar. Só pra vocês, aqui foi onde eu apliquei. Olha como que ficou. Olha. Franzido. Ficou certinho. Aí, se eu quiser fazer com quatro costuras, que é uma, duas, três, quatro, eu poderia fazer. Mas, no acaso, não teve necessidade, tá? Mas, no acaso, não teve necessidade, tá? Tchau. Música Música